Começou hoje no Senai da Prata a Feira de Ciência e Tecnologia de Escolas Públicas e Particulares, FETEC. Mais de 200 projetos estão expostos ao público. Ideias simples e muito criativas, como você acompanha na reportagem de Manuela Soares. Jovens de imaginação fértil, ideias fervendo nestas ainda imaturas mentes criativas. A Alisson e outros alunos desenvolveram um dispositivo que avisa quando o paciente do hospital já terminou de tomar o soro. Ideias simples para agilizar o trabalho das enfermeiras. Ele acredita no projeto. O que vocês pretendem com isso? Patentear o projeto e implementar nos hospitais e os hospitais que necessitam de equipamento como esse a gente quer implementar. Para isso, está expondo o trabalho na FETEC Jovem, a Feira de Ciência e Tecnologia de Escolas Públicas e Particulares. Essa feira, com certeza, ajuda a todos, alunos, professores, diretores de escolas, a proporcionar cultura e educação para todos nós. Expor um trabalho desenvolvido na escola, para toda a comunidade, é prazeroso. E muito mais do que isso, em pleno século XXI, fazer ciência e tecnologia pensando em responsabilidade social é um grande desafio. Transformar energia mecânica em elétrica é um deles, superado por este projeto. Os alunos utilizaram motores de rádios quebrados para dar vida aos brinquedos. O helicóptero e o avião, feitos de material reciclado, explicam o nome do trabalho. Um sorriso tirado do lixo. Um brinquedinho desse, só sabe quem está fazendo. Na hora que eles fizeram, que eles levaram para casa. Entendeu? A felicidade deles é imensa. São exemplos assim, de reaproveitar, criar, ousar, chamar atenção de alguma maneira, que dá para sentir estes alunos vão longe. Sem dúvida, a gente a cada ano surpreende com a criatividade desses jovens. Isso é fundamental e a gente vem resgatando no sentido de dar oportunidade a esses jovens e àqueles que visitam, que não estão expondo, a colocar a sua criatividade em função da ciência e da tecnologia como um instrumento de desenvolvimento, de inclusão social. Obrigado. Obrigado.